Diego Viveiros, segundo lugar na Superbike Pro Amador, conseguiu melhorar o desempenho em relação à primeira corrida. Fala um pouquinho sobre esse final de semana em Goiânia. Bom, a primeira corrida não foi muito boa porque furou o meu pneu, né? Acabei conseguindo finalizar a corrida em terceiro. Essa eu estava disputando com o Nalin e o Jeff Rich. Logo na primeira volta, a marcha não entrou aqui no S de baixa, eu saí da pista, quase fui de cara ali no Airfence, perdi contato com todo mundo, fiquei em último, fiquei lá para trás, mas não desisti, continuei acelerando, busquei, busquei, consegui passar o Hayashi, passar o Nalin, finalizei em segunda, agora vamos para o Interlagos mais forte. Jefferson Frisch, primeiro lugar na Pro Amador nessa segunda corrida, vale daí, pela sétima etapa do Superbike Brasil. Fala um pouquinho sobre essa experiência, conseguiu repetir um grande desempenho, vai forte aí, buscando a liderança. Verdade, foi uma corrida sensacional, eu acabei, na segunda corrida, por incrível que pareça, meu tempo melhorou, eu acabei baixando aí 0.3, 0.4 da primeira corrida, a pista estava um pouquinho mais fria, então isso daí também, as motos renderam um pouquinho mais e deu para a gente abusar legal. E, meu, estou muito satisfeito, estou vindo de uma lesão no pulso, né, como eu falei anteriormente, e cada dia melhor, e quero agradecer meus patrocinadores, Sky Componentes, abraço, Cidão, obrigado por toda a força que vocês me dão, Comercial Valflex, grande abraço, Tuão, muito obrigado, vivo o desejo, e a minha equipe aí maravilhosa aí, que fez um trabalho sensacional na minha moto aí, HG Motos. Valeu.